O que a edificam é que o Senhor trabalha os que a edificam, só essa parte A, vamos mais uma vez, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam, quem é que edifica a sua casa? Em quem você apostou os seus projetos? É na mão de quem que você colocou os seus projetos? É o nome de quem que você colocou os seus projetos? É em nome de quem que você levanta todos os dias? É em nome de quem que você trabalha todos os dias? É em nome de quem que você adora todos os dias? Se não é do Senhor, em vão será você continuar? O outro texto, Êxodo capítulo 43, versículo 12, Deus chamou Moisés e disse assim, Moisés, esse povo tem que subir, diga para marchar, diga para ir à frente, aí Moisés diz assim, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui, se o Senhor, se o Senhor não está nos seus projetos, meu irmão, não vale, se você ainda não colocou os seus projetos no joelho, se você ainda não apresentou os seus projetos, os seus sonhos, diante ao Senhor, se o Senhor não aprovou a sua casa, não leve à frente, porque vai dar errado, mas se o Senhor já está sabendo, tenha certeza, que Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, e vai transportar os seus sonhos de esperança, vai transportar a sua família, e vai encher a sua casa de poder e graça, porque Ele vai na frente, e refletir, e prometeu, e Ele vai cumprir, amém, gente, glória a Deus, quando perdemos a glória do Senhor, perdemos nossa alegria, perdemos nossa comunhão, perdemos nossas forças, perdemos o poder de Deus em nós, mas a promessa é, para mim, para a minha casa, para você, e para a sua casa, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar, de todo o vosso coração, eu queria lhes fazer um convite, um dia Josué, esquecido, porque agora o Senhor não se apresentava mais, um dia Josué, entendendo que as famílias, abandonaram o Senhor, um dia Josué, um dia Josué, entendeu, que os prazeres daquela terra, estavam melhores do povo, do que o próprio Deus de Israel, um dia Josué, entendeu, que quem mandava ali, não era mais Deus, ele reuniu o povo, e disse assim, ei, vocês preferiram os amarefis, os outros, os deus amarequitas, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu, como sacerdote do lar, eu, como homem crente, eu, como homem que pertenço a frio de Israel, vou te dizer, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, a decisão é sua, você é o sacerdote do lar, você que é o santo daquela casa, decidiram de tudo, mas eu decidi, que eu, a Luciana, e a Maria Paula, vamos servir, ao nosso Jesus Cristo, Amém. Vamos aplaudir o Senhor, Amém. Amém. Faço muito, uma oração da fé, você que quer receber uma mesa, para a sua casa, para a sua família, vem até aqui, ao altar, nós estaremos orando, a oração da fé. Amém. Amém. Olha, certa vez, eu estava num congresso, e, ali na igreja, a Batista, Nova Canaá, em Betim, e um dos pastores, que até já apareceu, que levantou, e disse, neste momento, Deus está me falando, muito sério, pastor, filósofo, que eu conhecia, pastor, de Valdera Luz, e disse, olha, neste momento, Deus está me revelando, que está levantando, demônios, do inferno, para destruírem, famílias. mas, eu quero falar, para todos vocês, maior, é aquele que está conosco, é aquele que está conosco, amém, as nossas camílias, são do Senhor, nós não temos conivência, com o pecado, da nossa casa, porque nós sabemos, em quem nós temos que ir, amém, então nós vamos orar, pela família, nós vamos abençoar, a família, não é verdade, quando Deus falou, com Abraão, em ti serão benditas, todas as famílias, da terra, a sua família, é bendita, a minha família, é bendita, feche os olhos, durante esta oração, você vai colocar, cada membro, da tua família, amém, cada membro, da sua família, você vai interceder, ceder por ele, conforme o pastor Gil falou, sacerdote, sacerdotismo do lado, amém, e a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor, crer no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa, Pai Santo, Pai de amor, Deus de bondade, ah, meu Pai, nós estamos alegres, porque ouvimos, a tua palavra, e a tua palavra, ela traz segurança, traz refrigério, aos nossos corações, porque a tua palavra, ela é viva, o salmista diz, lá no Salmo 119, versículo 89, Senhor, a tua palavra, está ligada no céu, e se ela está ligada no céu, ela é libertadora, transformadora, ela cura, ela salva, ela liberta, ela batiza com o Espírito Santo, ela transforma a mente, transforma o coração, porque a palavra do Senhor, está ligada, no céu, e nós tomamos posse, da tua palavra, ó Deus, e declaramos, que as famílias, aqui representadas, são benditas, são abençoadas, pelo Senhor, porque neste momento, Pai, nós estamos, combatendo, o bom combate, pela família, e declaramos, Satanás, sai fora, desde lá, sai fora, desta casa, sai fora, desta família, em nome de Jesus, nós te ordenamos, pega tudo que é seu, tudo que te pertence, e retira-te, porque esta família, é do Senhor, esta família, pertence, ao Senhor, dos exemplos, ao Jeová, Sebaonte, aquele que não perde, uma batalha, e aquele que peleja, por nós, por isso, é Deus, nós declaramos, que a nossa família, é uma bênção, a nossa família, é salva, é bendita, a nossa família, ali na minha casa, ali na casa dos irmãos, reina, o Senhor, porque, nas nossas orações, nós consagramos, a nossa família, ao Senhor, eu quero declarar, meu Pai, nessa noite, que nós somos gratos, pela família, que nos deu, Pai querido, o Senhor falou, na sua palavra, que nós não estamos, isentos, dos problemas, mas, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, nós declaramos, que a nossa família, é do Senhor, a nossa família, tem um dono, e o dono, chama-se, Jesus Cristo, o Salvador, meu Pai, nós, alegramos no Senhor, porque sabemos, que as nossas orações, são respondidas, as nossas orações, chegam aos céus, e o Senhor, responde, favoravelmente, Pai querido, nós declaramos, aqui nesta noite, todas, as famílias, abençoadas, nós declaramos, Pai querido, que o Senhor, fará, abundante, salvação, dentro dos nossos lares, assim, como aquele centurião, falou aquele dia, eu não sou digno, que entreis, debaixo, do meu telhado, mas, envia, a tua palavra, e o meu servo, será curado, Pai querido, envia, a tua palavra, a cada lar, envia, a tua palavra, a cada família, envia, a tua palavra, de poder, Pai querido, e as nossas famílias, serão, restauradas, as nossas famílias, reconhecerão, os valores, Pai querido, de viver, debaixo, do mesmo teto, numa só fé, num só amor, num só espírito, numa só comunhão, que é o vínculo do amor, agora fala comigo assim, Jesus Cristo, Jesus Cristo, é o Senhor, da minha vida, Jesus Cristo, é o Senhor, da minha família, Jesus Cristo, é o Senhor, da minha família, pertence, a Jesus de Nazarela, aplaude o Senhor, bem forte, aleluia, glória a Deus, bendito, Senhor Deus, gozado, e sinto de Deus, amém, quem crê, quem que foi abençoado, amém, eu quero convidá-los, para estar conosco, na próxima terça-feira, estaremos pregando também, sobre a família, sobre a família, e é necessário, que você ouça a mensagem, porque a mensagem, nos fortalece, a família, tem problema mesmo, tem também, eu quero, não pense em você, a família do pastor, é um exemplo, não é não, não é não, eu tenho que combater, um pouco mais, orar, e abençoar a minha casa, abençoar a minha esposa, abençoar os filhos, abençoar os filhos dela também, porque nós, Deus nos deu, Deus nos contorgou, essa autoridade, de abençoar, as nossas famílias, amém, então, terça-feira, nós contamos com vocês aqui, sábio, nós temos o culto aqui, da Mocidade, domingo de manhã, escolar, domingo de manhã, domingo de manhã, teremos o, congresso de missões, domingo de manhã, vai pregar o rapaz, eu li, mas esqueci o nome dele, é, vai pregar, ele é especialista, em missões urbanas, e a noite, teremos o César e a Géssica, e você não me pode perder, amém, muito obrigado, um beijo no coração, de cada um de vocês, viu, eu me alegro, quando eu vejo vocês aqui, alegro, o casal, o Maurício, e a Silvana, Deus abençoe vocês, volte mais, tivemos muita alegria, em receber vocês aqui, amém, também o Ender, a esposa, e o Nenenzinho, Deus abençoe, viu, volte mais, Pai querido, muito obrigado, amanhã estaremos no monte, oito horas da manhã, Pai querido, muito obrigado, por essa noite maravilhosa, estamos na tua casa, ouvindo a tua palavra, Pai que da tua palavra, nos faz bem, Pai que Deus nos dê um retorno, para o nosso lar, debaixo da tua proteção, da tua misericórdia, que a graça salvadora, de nós seus, Jesus Cristo, o amor do Pai, as insondáveis bênçãos, do Espírito Santo, seja com todos os vós, todo o povo de Deus, hoje e para sempre, amém, Deus abençoe, e de paz, assistiu lá? Vou mandar para você hoje, with your wish. Thank you. Obrigado. 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 Obrigado.